Na ficção temos diversas armas que são bastante conhecidas, como a Excalibur do Rei Arthur, a Dragon Slayer de Guts de Berserk, mas acho que nenhuma arma me chama as atenção e eu gosto mais da movimentação do que o chicote Vampire Killer. O chicote é a arma principal da franquia de Castlevania, e hoje vamos explorar tudo o que tem para saber sobre essa arma lendária, explorando sua história, sua capacidade e seus portadores durante a história de Castlevania. Se possível, deposita seu like aqui embaixo e deixe um comentário dizendo o que achou do vídeo, e também comente o que você quer ver aqui no canal. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal caso não se inscreva, e então, bora para o vídeo. Para entender o chicote Vampire Killer, precisamos entender a sua história e como ele surgiu. Vampire Killer nem sempre foi conhecido por esse nome, o chicote, originalmente conhecido como Chicote de Alquimia, foi criado por Rinaldo Gandolfi, utilizando alquimia, antes dos eventos de Castlevania Lament of Innocence. Inicialmente, ele era uma arma mágica de menor poder. Entretanto, o que é a alquimia? Segundo Rinaldo Gandolfi, a alquimia é a área que explora os princípios utilizados por Deus na criação do mundo. Poucos estão cientes de sua existência, e ela é comumente vista como uma heresia. Ela é utilizada nos jogos para criar equipamentos, como manópolis especiais ou chicote de alquimia, como também as pedras, ebony e crimson. Agora, vamos voltar para o Vampire Killer. Após a morte trágica de Sarah Trantou, a nova de Leon Bermott, que embuiava o chicote de alquimia na época, o chicote foi transformado em uma arma muito mais poderosa. Sarah, que havia sido fatalmente amaldiçoada com o vampirismo, teve que se sacrificar de forma voluntária para que o chicote se tornasse completo e eficaz contra vampiros poderosos. Esse sacrifício era necessário, pois o chicote precisava de uma alma corrompida, porém disposta para liberar todo seu potencial. O chicote completo não foi apenas devastador contra vampiros, mas também é extremamente eficaz contra demônios, até mesmo a morte. O cefador em pessoa sofre com os golpes do chicote. Como o Leon declara no final de Lament of Innocence, abre aspas, Eu tenho o poder de destruir tudo que está relacionado aos vampiros, embora você possua poderes divinos. Você não é uma inserção, fecha aspas. Com isso, até mesmo seres considerados deuses deixaram de estar salvos de seu poder. A origem alquímica do chicote também pode explicar sua habilidade de se transformar de um simples chicote de couro em um mangual encadeado quando evolui. Porém, Lament não foi a primeira vez que o chicote foi usado contra a Drácula. A primeira vez que o Vampire Killer foi usado para destruir Drácula foi em 1476, nas mãos de Trevor Belmont. Posteriormente, o chicote foi passado de geração em geração dentro da família Belmont, até o século XVIII, quando finalmente ficou sob a posse de Richter Belmont. Após a derrota de Drácula pelas mãos de seu filho, Alucard, em 1797, o Vampire Killer desapareceu, deixando o dever de combater Drácula para outras organizações, como a Eclésia. Por muito tempo, a localização do chicote permaneceu um mistério, até ser revelado que Richter Belmont havia confiado ao Clan Morris, encarregado de protegê-lo até que os Belmontes voltassem para recuperá-lo. Eventualmente, o Vampire Killer retornou para os Belmontes em 1999, quando Joris Belmont utilizou o chicote para selar o castelo de Drácula, enfraquecendo o espírito do conde durante a Guerra do Castelo Demônico. Joris recuperou o chicote durante os eventos de 2035, utilizando o Contra-Soma Cruz, e o empunhou novamente nos eventos de 2036. O Vampire Killer é frequentemente retratado como um chicote curo comum em muitos jogos, mas também aparece em outras formas, como um chicote corrente ou um mangual. A versão mais conhecida é o Moon Star Whip, que é um chicote corrente com uma massa na ponta. O comprimento do chicote varia de 1 a 2 vezes a altura do homem, geralmente de 1,5 a 3 metros. Em Castlevania Portrait of Ruin, é revelado que apenas os descendentes diretos do Camp Belmont podem usar o chicote e o Vampire Killer, sem correr risco de ser indrenados de sua energia vital. Para desbloquear o verdadeiro poder do chicote, um descendente não direto deve passar por um ritual, ou de outra forma, o chicote se mostrar ineficaz de combate. O filho de John Morris, Jonathan Morris, recebe a oportunidade das filhas de Eric Lecard para desbloquear o verdadeiro poder do chicote, embora isso possa custar sua vida. No entanto, cabe ao jogador desse dish, Jonathan aceitará esse desafio, embora o uso do chicote não cause impacto negativo na sua saúde ou afete de outras maneiras diversas à gameplay. Em Castlevania Grimor of Souls, o chicote vão para que ele tenha uma reação especial à presença de vampiros, podendo detectar até vampiros. Isso causa problemas quando Samu Bermott conheceu o Ken Aricado, achando que ele era um servo de Drácula. No entanto, Aricado e Lucy explicaram que ele era Alucard. A presença de Alucard fez Richter Belmont visitar, até perceber que ele estava ao seu lado. Quem usou o chicote? Muitas pessoas usaram o chicote desde sua criação, então, vou listar todos os usuários do chicote para aqueles que têm curiosidade em saber mais, apenas os canônicos. Reinaldo Gandolfi foi quem criou o chicote de alquimia, com base nos estudos encontrados no livro de feitiço da família de Matias Conquiviste. No entanto, ele não conseguiu utilizá-lo de maneira eficaz. Posteriormente, ele intercou o chicote a Leon Belmont. Leon Belmont conseguiu manejar o chicote ao caminho melhor que Reinaldo e, mais tarde, este lhe ensinou a desbloquear o valer do poder do chicote ao usar a alma de alguém corrompido pelo vampirismo que confiava nele. Leon passou o chicote para seus descendentes na esperança de derrotar Matias. Trevo, o herdeiro do Vampire Killer, foi procurado como o último recurso para derrotar Drácula, o que ele conseguiu fazer. Após algum tempo, Trevo levou seu chicote e suas almas místicas para investigar os eventos próximos ao castelo de Drácula durante os acontecimentos de Curse of Darkness. Christopher Belmont derrotou Drácula após sua primeira ressurreição completa, com a ajuda do Vampire Killer. Quando estava prestes a passar o chicote para seu filho Soleil, o espírito de Drácula ainda vagava na Terra. Christopher usou o chicote novamente para libertar seu filho e derrotar Drácula por mais de 100 anos. Soleil provavelmente recebeu o chicote formalmente depois de recuperar seus sentidos, sendo o próximo Belmont a utilizar o mesmo. Simon Belmont pode ter herdado o chicote seu pai ou seu avô, e com ele, ele derrotou Drácula duas vezes. Justice se tornou o censor do chicote ao se provar o Belmont mais forte de sua geração. Ele levou o chicote para o castelo quando sua amiga de infância, Lydie, desapareceu. Victor Belmont pode ter sido filho ou neto de Justice, mas o anime de Castlevania diz que foi neto, mas bom, o anime não é canônico. Victor derrotou Drácula com o Vampire Killer durante sua terceira grande ressurreição. Quatro anos depois, ele caiu sobre o feitiço de Shaft e tentou reviver Drácula. Rick usou o chicote contra Alucard, que o libertou do controle mental. Após a profecia de Nossa Dama que prevê a ressurreição de Drácula em 1999, o clã Belmont jurou nunca mais usar o poder do chicote até aquele dia fatídico. Richter ficou conhecido como o último Belmont, e o chicote continha a memória dele. Qualquer um que derrotasse essa memória se tornaria dono legítimo do chicote, podendo utilizá-lo em todo o seu potencial. O chicote foi passado pelo clã Moris em algum momento. Quincy Moris foi precisamente o primeiro caçador do clã Moris a derrotar o Drácula após anos, e, embora isso tenha custado sua vida, não se sabe se Queen se estava ciente do custo vital de usar o chicote para alguém que não fosse um Belmont puro, mas o roteiro de Potential of Ruin sugere que ele foi um dos usuários do chicote. Eric Lercard permitiu que John Moris enfrentasse a memória do chicote. John derrotou essa memória, tornando-se o legítimo dono do chicote e conseguindo usá-lo em potência máxima. Ele derrotou Drácula, mas levou muito tempo para se recuperar dos ferimentos. A família Lercard descobriu que isso se devia ao uso prolongado do chicote, que drenou sua força vital. Ele só conseguiu treinar seu filho Jonathan nos fundamentos do combate, garantindo que ele pudesse lutar sem usar o chicote. John não revelou a Jonathan como desbloquear o verdadeiro poder do chicote, o que deixou ele confuso e irritado. Jonathan herdou o chicote de seu pai, mas teve que confiar em outras armas para caçar vampiros. Após um encontro com o espírito de Eric Lercard, ele descobriu o segredo para usar o chicote em seu potencial máximo. Depois que Charlotte purificou as filhas de Eric, Jonathan pôde escolher realizar o ritual para liberar o verdadeiro potencial do chicote, tornando-se o dono legítimo dele, mas decidiu usá-lo apenas na luta contra Drácula, para não encontrar drasticamente a sua vida. Se o jogador optar por não realizar essa luta opcional, Jonathan enfrentará Drácula apenas contra as armas poderosas que ele reuniu durante sua aventura, provando ser vitorioso sobre o Senhor das Trevas. É possível que Jonathan tenha vivido o suficiente para deviver o chicote pessoalmente ao Clam Belmont, após a ressurreição de Drácula em 1999. Július foi o último usuário do chicote. Július reivindicou o chicote e conseguiu usá-lo com força total, sem risco de eliminar sua força vital, afinal ele era um Belmont. Com a ajuda de muitos aliados, ele derrotou Drácula de uma vez por todas. O castelo do Drácula foi selado em um eclipse solar, contando o vínculo da alma de Drácula com sua fonte de poder, encerrando assim seu ciclo de renascimento para sempre. Após a derrota de Drácula, o chicote também foi selado junto do castelo. Július perdeu sua memória, mas quando o castelo de Drácula reapareceu no céu no ano de 2035, ele voltou para o castelo, e suas lembranças foram restauradas. Ao perceber que Soma Cruz era o sucessor de Drácula, Július o desafiou, mas logo reconheceu a determinação de Soma em lutar contra seu destino sombrio. Július fez uma promessa à Soma, que o destruiria caso ele sucumbisse aos poderes sombrios e se tornasse o próximo Senhor das Trevas. O chicote é um pariquilha, realmente é uma arma incrível, e que tem uma baita história por trás, além de diversos usuários durante a franquia de Castelvânia. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Curtiu? Se sim, deposita seu like aí embaixo para apoiar o canal. Se também quiser comentar o tema de algum possível futuro vídeo, deposita aí embaixo nos comentários que eu também vou ler e dá um coraçãozinho. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal caso não esteja inscrito. E até a próxima!